Oi, terminei com a minha mulher Já faz um dia que eu durmo no cabaré Aê, DJ Pablo RB, dando tiro na concorrência Vem pro cabaré, vem pro cabaré Já tá cheio de mulher e só tem boleta Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Oi, terminei com a minha mulher Já faz um dia que eu durmo no cabaré Já faz um dia que eu durmo no cabaré Já faz um dia que eu durmo no cabaré Já faz um dia que eu durmo no cabaré Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Oi, terminei com a minha mulher Já faz um dia que eu durmo no cabaré Aê, DJ Pablo RB, dando tiro na concorrência Vem pro cabaré 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 Já faz um dia que eu durmo no cabaré Vem pro 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 cabaré